Se você acompanha o Sábios há mais tempo, deve se lembrar de um vídeo ao qual eu falava da CVM358, sua importância e como era possível que nós, investidores pequenos, pudéssemos ter o conhecimento de quais operações os insiders, os donos da companhia, estavam fazendo, o que eles estavam comprando ou vendendo de suas próprias ações. Pois bem, de 2020 ano ao qual eu fiz esse vídeo, já tem bastante tempo, para hoje muita coisa mudou, algumas coisas mudaram para melhor e outras coisas mudaram para pior. Para pior, o que mudou foi a maneira como a B3, como a CVM disponibilizaram esses dados para a gente. Muitas vezes eu acredito, na verdade tenho quase certeza que o mercado não quer que os pequenos cresçam, que os pequenos tenham facilidade, ele quer, na verdade é complicar. Mas por outro lado, o que melhorou e o Sábios trouxe muita coisa para você, é a maneira pela qual você vai ter acesso a essa informação agora. De uma maneira facilitada, de uma maneira sumarizada, de uma maneira filtrável, de uma maneira que está extremamente organizada para que você tenha esse conhecimento, para que você tenha essa informação, para que você possa fazer essas consultas e ter condições de realizar os seus investimentos de uma maneira muito mais sábia daqui para frente. Então se você quer saber quais empresas estão comprando, quais empresas estão vendendo suas próprias ações e quais das suas empresas os insiders estão movimentando, tenho certeza que esse vídeo vai agregar e muito, confia, vem comigo, fica até o fim do vídeo, que eu vou te mostrar e vou te explicar, tintim para o tintim. Bora lá. Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica, Paulo Bonatti, criador agora dos Sábios. Como sempre fica o meu convite, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados. Se você não me segue, me siga lá no Instagram também, por lá temos a oportunidade de interagir de maneira mais próxima e o mais importante é a comunidade dos Sábios, comunidade lá no Discord. Nós estamos crescendo cada dia a mais. Pegue o link aqui na descrição do vídeo, vai lá, faça parte, interaja comigo, interaja com outros investidores. Tem dúvida? Vai lá, pergunte, tire dúvida. Tenho certeza que nós nos agregaremos mutuamente muito conhecimento, beleza? Mas vamos lá, porque tempo é dinheiro. Primeiro, o que é CVM358? Vamos fazer uma breve revisão aqui. Eu prometo não me alongar neste tema, nesses detalhes, uma vez que isso já foi explicado no vídeo passado. De todo modo, por respeito a quem está chegando agora e não sabe o que é CVM358, façamos aqui uma breve explicação. Primeiro, CVM358 é uma normativa lá da CVM, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado, esse mercado de capitais. Mas é uma normativa ao qual exige que os insiders, quem são os insiders? São os donos, aquelas pessoas que dirigem a companhia. Então, estão lá o controlador, o conselho fiscal, o conselho administrativo, a diretoria, os órgãos técnicos ou consultivos que estão ligados à empresa e assim por diante. Exige que essas pessoas divulguem suas operações no mercado aberto. E é dessa maneira que nós temos condições de saber se aquele dono, se aquele controlador, se aquele diretor, se aquele CEO, ele está comprando mais ações da própria empresa porque acredita no crescimento da companhia ou ele está se desfazendo de pouco em pouco porque o cheiro não está tão legal assim? Só para que você tenha uma noção melhor, como é que você se sentiria ao começar a comprar ações de uma determinada empresa e depois descobrir que o dono daquela companhia não está fazendo o mesmo que você, também não está comprando, mas ele está vendendo? Você não se sentiria mal com isso? Ou do outro lado, como você se sentiria ao comprar ações de uma empresa e descobrir que o dono está lá com você também e está comprando porque ele acredita naquela empresa? O famoso skin the game. É muito melhor, não? E é nisso que a CVM 358 vem a nos ajudar. E aí, agregando um pouco mais de conhecimento, Peter Lynch, Peter Lynch, um dos maiores investidores de todos os tempos, ele nos ensina, principalmente lá no seu livro O Jeito Peter Lynch de Se Investir, que os insiders venderem parte de suas posições nem sempre pode ser um problema. Algumas vezes é por uma necessidade específica mesmo, vai fazer um caixa, às vezes quer fazer um outro investimento, quer fazer uma reforma ou pagar uma dívida, daí ele acaba se desfazendo de algumas posições. Não dá para nós alegarmos que é algo ruim. Mas, por outro lado, quando nós vemos os insiders comprando ações da própria companhia, reforçando, aumentando a sua crença com relação ao negócio, pode ser muitas vezes algo bem positivo. Agora, a parte boa, como é que nós conseguimos obter essa informação facilmente? E o Sábios está aqui para te ajudar. Primeiro, entrando no site lá do Sábios, pelo menu superior CVM 358, nós teremos um panorama das principais empresas, dos principais compradores, empresas em que os seus insiders estão comprando mais do que vendendo, assim também como nós teremos o ranking das top vendedoras, as empresas que estão na lista de que mais estão vendendo suas próprias ações. Além, obviamente, de uma lista básica, mais simples, para quem quer principalmente visualizar no celular ou de uma maneira mais resumida, ou uma lista avançada, com a data que o formulário foi enviado, a data de qual mês isso se refere, quantidade de compra, o volume financeiro de compra, o preço médio dessas compras, da mesma forma, a quantidade de venda, volume de venda e o preço médio da venda. Inclusive, você tem acesso ao arquivo diretamente lá na CVM, caso queira confrontar a informação, o arquivo este em PDF. Importante, vale a pena reforçar que o Sábios está considerando aqui as operações de compra à vista e venda à vista. O que isso quer dizer? São as operações que realmente as pessoas estão indo lá comprar e vender suas ações. Outros tipos de operação, como bonificação ou venda, digamos, por desligamento daquele Insider, isso não é considerado aqui. Por quê? Nós queremos saber efetivamente as operações aonde os Insiders estão comprando ou estão vendendo. Outras operações para a gente não interessa neste momento, beleza? E aí, como um caso prático, eu queria trazer para você o seguinte. Vamos pegar como exemplo o caso da M-Dias, M-Dias Branco. A M-Dias já tem algum tempo que nós estamos monitorando ela lá na comunidade dos Sábios, lá no Discord de novo. Então, se você não faz parte, vai lá e faça parte e interaja com a gente. Mas nós estávamos prestando atenção nessas operações que a M-Dias estava constantemente comprando. Os Insiders estavam comprando as suas próprias, mais ações da própria empresa. O que é facilmente observado nessa lista. Então, a gente tem que ter volume de compra. Data de referência, junho, abril, maio, abril, março, março, janeiro e assim por diante. Era só compra, gente. A M-Dias estava comprando muito. O que a gente consegue ver, inclusive, no detalhe da empresa, um pouco mais abaixo aqui, ela teve, entre compras à vistas e vendas à vistas, um montante líquido de 308 milhões em compras. O que representa aproximadamente quase 4,71%, quase 5% do seu patrimônio líquido. Ou seja, os Insiders estavam proporcionalmente comprando muito da própria companhia. E aí, pensa comigo. Estas compras massivas poderiam ser um indicador que os Insiders internamente estavam vendo uma melhora no negócio. Até porque a empresa vinha, nos anos anteriores, sofrendo muito com o aumento da cotação do dólar. Enfim, coincidência ou não, o último trimestre veio muito forte da empresa. Ela teve um resultado muito positivo. E o resumo de tudo isso, a gente pode ver um pouco mais acima aqui. Uma valorização de suas ações de 43% nos últimos 12 meses e de 36% apenas no último mês. E aí, na contramão de M-Dias, eu quero trazer aqui o caso da Pets. Quem não sabe, a Pets abriu IPO não faz muito tempo. E como sabem os sábios, nós não entramos em IPO. Mas o que eu quero mostrar para você? Que diferente da M-Dias, a Pets veio constantemente vendendo suas ações. Alguns meses de compra, sim, pontuais. Mas grande parte do tempo veio vendendo suas posições. O que a gente pode ver no seu detalhe? Que também, entre compras à vista e vendas à vista, a Pets tem um volume total de menos 229 milhões de vendas em suas próprias ações. E isso representa quase 13% do seu patrimônio líquido. 12,77%. Ou seja, uma empresa que está constantemente se desfazendo. Seus insiders estão vendendo suas próprias ações. E aí trazemos lá o ensinamento de Peter Lynch. Podemos, no caso da M-Dias, afirmar que as compras poderiam ser algo positivo? Sim, podemos dizer que poderiam ser algo positivo. No caso da Pets, por serem vendas, podemos dizer que é um caso negativo? Não podemos afirmar. Mas, e aí eu acho que nós podemos convir aqui que uma venda líquida, um montante líquido em vendas de quase 230 milhões, representando quase 13% do patrimônio líquido da empresa, é algo meramente de chamar atenção. E aí, caso você queira consultar esses documentos, essas movimentações de maneira oficial, de maneira lá no site da CVM, como é que é o processo? Muito simples, vamos lá. Você bate aqui no Google, CVM Enet, que é o sistema da CVM, consulta, opa, consulta externa. Você vai chegar diretamente nesse link, consulta dos documentos de companhias abertas. E aqui você pode filtrar pela categoria, valores mobiliários negociados e detidos, tá? Você pode filtrar no dia, na semana, no período. Tem alguma coisa no dia? Vamos filtrar aqui no dia. Ó, hoje já teve gente postando CVM 358, companhia catarinense de águas e saneamento. Você pode vir aqui, clicar em visualizar o documento e vai ter o PDF. Mas assim, vamos convir também que a maneira de se buscar, a maneira de consolidar a informação da CVM 358 pelos sábios é muito mais simples. Inclusive, no detalhe da empresa, você também tem essa informação, tá? Aqui, CVM 358, no caso aqui, tudo da Pets. Beleza? Gente, espero que essa ferramenta venha a lhe ajudar, a lhe tornar o investidor cada vez mais sábio. A que você tenha condições, tenha informação, tenha ferramenta de investir cada vez melhor. Se eu conseguir lhe ajudar de alguma maneira, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Compartilhe ele para que o sábio chegue a cada vez mais pessoas, tá bom? Sucesso e prosperidade sempre por fim. Sou o Paulo Guignatti. Aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri